Grandes homens não nascem grandes, eles crescem. A maneira mais eficiente de se subir, que se inventaram nessa vida até hoje, se chama escada. Porque ela nos ensina a subir um degrau de cada vez. Muitas vezes você vai olhar para a gente que está produzindo e está explodindo e está fazendo. E o que você tem é pequeno, é apertado, é desconfortável, é meio confuso. Tem que haver uma adaptação, mas o que eu tenho? Eu posso dizer, já que eu não tenho, também não vou fazer nada. Porque tem gente que acha que o ideal sempre vem. Não querido, você tem que aprender a trabalhar a sua realidade para alcançar seu ideal. As pessoas se frustram, seu coração fica, por quê? Porque ela tem o hábito de ficar olhando a realidade dos outros. A dos outros é dele, meu filho. A sua realidade é dura, é. Ela é feia, é. Ela é esquisita, é. Mas ela é sua. Enclare sua realidade financeira. Enclare suas limitações. Você vai olhar muitas vezes e não vai ver rota de fuga. Você vai ver. Até porque tem uma coisa que eu aprendi. Sua visão nunca vai ser compatível com seus recursos. Os recursos sempre são menores que a visão. Porque as circunstâncias, a circunstância pode querer te limitar. Ah, eu não tenho dinheiro para isso. Ah, eu não tenho saúde para isso. Ah, eu não tenho... Você pode se acovardar diante das limitações importas pelas circunstâncias. Ou você pode vencer. Para você chegar aqui hoje, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Qual foi deles que te destruiu? Então não é esse que você está enfrentando hoje, ou que você vai enfrentar amanhã, que vai te destruir. Não interessa o tamanho do gigante. Talvez hoje o seu gigante seja o desemprego, seja a enfermidade, seja a crise no casamento, seja problemas emocionais. Eu não sei quais são os seus gigantes. Eu só sei que você pode olhar para ele, se acovardar e vê-lo te desafiar dia após dia. Ou você pode obter coragem, saber de que você não peleja sozinho, levantar a cabeça e dizer, aí gigante, eu vou te vencer. Coloque isso no seu coração. Quanto mais rápido você enfrentar a sua realidade, mais fácil fica. Só que a gente tem que ter uma conversa com aquela pessoa que é o maior inimigo nosso. Aquela que aparece para a gente todo dia de manhã, quando nós vamos escovar os dentes no espelho. Aquele ali é seu maior inimigo. Você mesmo. A maioria das coisas, boas ou ruins, que você anda vivendo, é resultado que você resolveu fazer. A vida é sua. Não bote a culpa em ninguém. Você sabe qual é o maior problema de ser livre? É que ser livre coloca a responsabilidade das escolhas sobre você. Você se torna responsável por suas opções. É assim que funciona. Faça essa pergunta. Quem autorizou isso acontecer comigo? E aí você pergunta. Fui eu! Se foi, saiba que o que você está colhendo é resultado de suas escolhas. Porque tem gente que na hora da colheita bota a culpa em todo mundo. Esquece que o culpado pode ser ele. Está vivendo algo hoje? Pergunte. Quem autorizou isso? Quem autorizou? O seu casamento está desse jeito. O seu negócio está desse jeito. Da sua fé está desse jeito. Da sua saúde está desse jeito. Você está entendendo? Então nós temos que entender que nossas escolhas para termos uma manhã melhor começa hoje. Que somos muito mais responsáveis sobre o nosso futuro do que imaginamos. Se nós entendermos isso e respeitarmos e pautarmos nossas escolhas, com certeza o nosso amanhã vai ser sensacional. Para sustentar minha obra, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, eu abro porta onde não tem porta, eu crio recurso onde não tem recurso, vai acontecer. E você vai ver que no final a vitória vai ser sua. Viva uma vida de uma forma que quando você colocar todos os dias os pés no chão, o diabo diga, que droga, ele acabou de acordar. E você vai ver que no final a vitória vai ser sua.